Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Júlio Coelho, muito bem-vindo. E aí, se você está com uma impressora que está assim, com as luzes piscando, com esse defeitinho, você não consegue mais imprimir os seus trabalhos, você não consegue fazer os seus trabalhos, você está com a mesa cheia de trabalhos e ela emperrou, fica no vídeo, não se desespere, que eu vou tentar ajudar você, beleza pessoal? Eu fiz dois vídeos, dois vídeos, tá? Um é esse vídeo que eu estou aqui, esse aqui já é o método dois, tá bom pessoal? Método dois é esse aqui. Então assim, eu fiz dois vídeos, um método um, que eu já postei no canal aqui, e o método dois, que eu estou postando aqui já com vocês, que vai dar continuidade aqui. Se esse método dois não dá certo para você, não se desespere pessoal, o método um vai te ajudar. Aqui nesse vídeo tem o pulo do gato, então não fica pulando vídeo, não fica passando vídeo rapidinho para você não perder o conteúdo, que é o pulo do gato, para você conseguir fazer a configuração aí na sua impressora. Tá bom pessoal? Então vamos lá, salva a minha playlist aí, que eu vou deixar aqui para vocês, a playlist é essa aqui. No computador pessoal, aqui no YouTube, você vai vir aqui no meu canal, canal Júlio Coelho, aqui no canal Júlio Coelho, eu deixei aqui para vocês, vai aqui em playlist, playlist, eu deixei uma playlist aqui para vocês, com vários resets e impressora, playlist, você vai vir aqui, reset e impressoras, você clica nele aqui, vamos lá, vamos aguardar um pouquinho, deixa eu só baixar o volume aqui, e aqui pessoal, hoje eu estou com 16 resets e impressoras aqui, vários modelos de impressoras, quando você fazer o reset pela primeira vez aí, é esse vídeo aqui, L3256, esse aqui é pela primeira vez, quando você for fazer o reset a partir da segunda vez, é esse vídeo que eu estou ensinando você aqui, tá bom pessoal? Então olha só, deixei um reset aqui, bem bacana para vocês, inclusive tem um vídeo aqui, ensinando, por exemplo, esse vídeo aqui, como trocar a almofada da impressora, utilizando uma buchinha de lava-louça, com R$2, você faz isso aí, bem barato, fácil, tá pessoal? Então, vamos para o vídeo aqui, tá? Que vai ajudar você bastante, lembrando, esse método 2 é assim, eu vou estar explicando para você, tá? Se lá no meio do vídeo, a hora que você baixar o aplicativo para você fazer o reset aí, se ele estiver diferente, o que você vai fazer? Você clica no primeiro link da descrição, que lá vai te dar continuidade de onde que não está dando certo para você, tá certo? Por exemplo, você chegou no meio do vídeo, e no meio do vídeo tiver alguma coisa diferente, que não dá para você prosseguir, que é diferente desse vídeo aqui, clica no método 1, por isso que eu fiz dois métodos, tá? Justamente eu expliquei para a galera também do método 1, se estiver diferente, vai para o método 2, porque alguns computadores, ele dá uma divergência mesmo de aplicativo, então, faça isso, beleza pessoal? Então, vamos para o vídeo. Então, galerinha, você clicando no link da descrição, vai te direcionar você para esta página aqui, ó, tá? Esse aqui é o blog nosso, tá? O meu blog. E aqui, galerinha, nós temos aqui três downloads, tá? Por imediato, você vai precisar só de um, a não ser que o seu não consiga fazer o download, aí você vai precisar de outro, tá? Mas vamos lá. Clicou naquele link, você vai vir para cá, ó, aí nós vamos baixar aqui o reset da Epson, tá? Ó, aqui tem mais, que dá certo em outros Epson, tá? Mas eu coloquei só essas aqui, mas você vai ver que aqui dentro do link dá certo em vários, ok? Então, vamos clicar em download, clicamos em download, damos dois cliques aqui, vai vir direto para cá, ó, tá? Esse meu navegador, ele está abrindo com o Chrome. Talvez o seu abra com o Explorer ou outro navegador, tá? Isso é indiferentemente, tá, pessoal? Então, vamos clicar aqui nesse azulzinho, ó. Ó, clicamos aqui no azulzinho. E ele vem, ó, essa página aqui você fecha, tá, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo, pessoal, ele fez o download bem aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, ó? A gente vai vir aqui, nessa flechinha. Nós vamos aqui mostrar numa pasta. Ó, eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse. E vou vir aqui, pessoal, ó, em recortar, ó. Vou clicar aqui em recortar, vou colocar na área de trabalho para você se identificar, tá? Nós vamos aqui, ó, nesse cantinho aqui, vamos criar uma pasta nova. Vou escrever aqui, ó, reset. Vamos escrever aqui, reset, ó. Mas você pode fazer a extração dele aí da forma que você quer, tá, pessoal? Opa, deixa eu melhorar aqui. Vamos colocar reset. Reset. Impressora. Vamos lá. Vamos colocar reset impressora. Vou abrir ela aqui, ó. A pastinha. E vou... Clicar com o botão direito e vou colar ela aqui dentro, tá, pessoal? Ó. No seu caso, talvez, pessoal, quando você clicar em cima da pastinha aqui com o botão direito, você vai clicar aqui, ó, extrair aqui. Ou você pode dar dois cliques aqui nesta pasta, ó, arrastar ela para o lado, pegar essa pastinha aqui e jogar para cá, ó. Que ela vai aparecer aqui, ó. Certo? Feito isso, pessoal, você vai clicar nessa pastinha amarela e vai dar dois cliques nela e ela vai abrir esta outra... Esta outra aqui, ó. Desse jeitinho aqui, certo? O que é que você vai fazer aqui, pessoal? Você vai vir aqui, ó, olha só, com o botão da dois cliques novamente, você pode ver aqui, ó, que aqui a gente tem selecionado gerador de chave e uma pastinha amarela. Você vai selecionar aqui e jogar para cá. Você pode ver que o meu não abriu. Que o meu não faz isso. Ele simplesmente, ele apaga. Você pode ir na descrição do vídeo que vai te direcionar para você baixar um arquivo para você estar descompactando, tá? Ou você vem aqui, ó, botão direito, extrair aqui. Você pode ver que ele não extrai, ó. Certo, pessoal? Ó, ele vai extrair uma pasta vazia. Se acontecer isso contigo, você vai voltar na descrição do vídeo. Você vai clicar de novo no link na descrição do vídeo. Vamos lá. Você clicou novamente na descrição do vídeo, só no caso, no caso, se o seu não quiser extrair aquele arquivo. Certo, pessoal? Aí você vai vir aqui, ó. E aí nós temos aqui, ó, o 7-Zip. Esse 7-Zip, eu tenho ele 64-bits e tenho ele de 32-bits. Ok? Esse aqui justamente é para extrair arquivos. Quando o computador, ele não quer extrair pelo Windows normal do computador. Tá? Como eu sei que o meu é 32 ou 64? Vamos supor que o seu não abriu. Se o seu abriu, pessoal, aguarde aí que eu vou explicar isso aqui e já volto dando continuidade para quem abriu. Ok? Então, vamos lá. Feito isso, pessoal, se o seu não abriu, você vai vir aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Tá? Ou se o seu Windows for outro, não tem problema, você vai aqui em configurações, ó. Aqui, tá? Vamos clicar em configurações. Ó. Nós vamos procurar aqui por sistema. Ok? Ó. Vamos clicar em sistema. Só para a gente saber qual que é o nosso certo para a gente baixar, ok? Aí nós vamos lá embaixo, ó. Em sobre, ó. Aqui embaixo, ó. Sobre. Clicamos em sobre. Aqui o meu PC, galera, é 64-bits. Então, eu vou baixar o qual? O 64-bits e vou instalar, ok? Então, posso fechar aqui e vir aqui, ó. E baixar esse aqui, ó. Download aqui, ó. Vamos clicar aqui em download. Tá? Ó. E ele vai baixar aqui, ó. Aí, pessoal, é só você instalar ele. Tá? Você pode vir aqui já direto, ó. Esperar ele baixar aqui e eu vou voltar com vocês. Enquanto isso, você que já abriu, já conseguiu isso aí, porque você vai ter que colocar uma senha. Eu vou te explicar qual que é a senha, tá bom, pessoal? Ó. Vou pausar aqui rapidinho, só para ele baixar. Eu já volto com vocês depois que ele baixar. Só um minutinho. Baixou o 7Zip aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Você pode clicar nele direto, tá? Você dá um clique nele direto. Ó. Ele vai abrir. Você clica aqui em sim. Ó. Programa 7Zip, você vai clicar em instalar. É um programa leve, tá, pessoal? Você pode clicar aqui em close, ó. Close. E ele já está instalado. Beleza, galerinha? Até então aqui, bacana. Por que que a gente já deixou esses dois programas para você? Por que, pessoal? Quando você... É tantas atualizações do Windows, que ele está barrando alguns... Alguns... Alguns arquivos desse. De in-rar, essas coisas assim. Então, a gente já deixou para facilitar para você, ok? Então, vamos lá. Feito isso, vou estar lá. Ó. Você lembra que a gente tentou aqui, ó. Vamos tentar novamente para você ver, ó. Ó. Vou clicar aqui no normal, tá, pessoal? Ó. Ele está aqui o arquivo, mas ele não descompacta, ó. Ó. Joga para cá, ele não vai. Certo? Aí, você clica na pastinha, está vazia. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir com o botão direito. Ó. Botão direito. E a gente vai vir aqui, ó. Olha, o 7Zip, ó. O que a gente instalou está bem aqui, ó. Ó. Certo, pessoal? Aí, nós vamos aqui, ó. Abrir arquivo compactado. Ó. Bem aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. E ele vai abrir assim, pessoal, para a gente, ó. Aí, nós vamos selecionar os dois aqui. E nós vamos jogar dentro da pastinha que a gente precisa lá, ó. Ó. Jogamos dentro da pastinha. E aqui vai pedir uma senha. Se o seu abriu ali atrás, que eu falei para você que o seu abriu pedindo senha. Qual que é a senha, pessoal? A senha é essa aqui, ó. Resete. Tudo minúsculo, tá, pessoal? Ó. A senha é essa aqui para você extrair ele, tá, pessoal? Resete, ó. Tudo minúsculo. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar um ok. Ó. Extraiu. Agora, vamos olhar dentro da pastinha se você está lá. Ó. Clicamos aqui. Olha que está aí, pessoal. Olha que bacana, ó. Está aqui. Ó. Está tudo aqui, ó. Certo, pessoal? Tudo aqui, ó. Beleza. Agora, a gente vai dar continuidade. Fazer a instalação agora para fazer o reset. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, pessoal. É... Vou ensinar aqui de duas formas. É... Que pode acontecer aí com você, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeira forma que a gente vai explicar para você, pessoal. Ó. Você vai clicar aqui em ADJ Pro. Ó. Vamos clicar aqui, ó. A primeira forma, você clica no ADJ Pro e aparece isso aqui. Tá bom? Já vai direto. Você já vai dar continuidade aqui. Aí, você vem em ACCEPT. Você vem aqui em ACCEPT e vai dar continuidade. A segunda forma... Vou voltar aqui, ó. Vamos lá. A segunda forma, você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar no gerador de chave. Abriu essa tela, você vai colocar teu nome. Aí. Pode colocar teu nome normal, tá? Aqui vai clicar em gerador de chave, ó. Você vai gerar uma chave e vai copiar. Selecionar e copiar. Tá? Aí, vai clicar em CLOSE. Aí, você vai voltar aqui, ó. Vai clicar em ADJ Pro. Aí, vou colocar aqui, ó. É... Vai colar aqui a senha que você criou lá e vai colocar aqui o teu nome, ó. Vai colocar o nome que você colocou lá. Clica em REGISTRAR e já vai pra aquela outra tela, ó. Feito isso, você vai abrir essa página aí, tá? Você vai vir aqui em ACEITAR, né? Aqui. Clicou aqui. Agora, pessoal, verifica se o seu cabo da tua impressora está conectada certinho no seu computador, tá? É necessário que ela esteja conectada certinho no computador. Se ela não tiver, não vai dar certo. Então, coloca já o cabo na impressora e no computador, ok? Feito isso, eu vou vir aqui em SELECIONAR, tá? Clicamos aqui. Eu vou vir aqui, ó. Aqui em cima. Ó. Esse RESET dá pra todas essas impressoras aqui, pessoal. Ó. Todas essas aqui, mas algumas também. Tá bom? Ó. Aí, eu venho aqui embaixo. Eu seleciono aqui, ó. O meu cabo aqui, ó. Que é a minha impressora L3250. Então, pessoal, olha aqui. Vou selecionar aqui agora a minha impressora, que é a L3250. Se a sua for L3210, você pode colocar conforme a tua impressora, tá bom, pessoal? Se a sua for a L325290 ou 3251, aí você vai colocar de acordo com a sua impressora, tá ok? A minha é essa aqui, ó. Vamos lá? Coloquei nessa aqui. Aí, eu vou vir aqui embaixo, ó. Como eu falei pra vocês. Selecionei aqui, ó. L3250. Vamos dar aqui um OK. Aí, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá? Vamos clicar aqui. E vamos... Não vamos rolar nada aqui. Tá? Aí, nós vamos aqui, ó. O WASH INC PAD COUNTER. Aqui, ó. Segunda opção de cima pra baixo aqui, ó. Vamos clicar nela aqui. E vamos dar um OK. Marca essas opções aqui, tá, pessoal? Essas três opções. Aí, você vai vir aqui, ó. Em cheque. Clica em cheque. Aí, pessoal. Aí, você vai selecionar novamente aqui, ó. Selecionou. 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 Tá? Aí, você vem aqui, ó. Iniciativa. Clicou aqui, pessoal. Marcou essas opções. Clicou aqui, iniciativa. Ó. Vamos lá. Ó. Aí, vai aparecer esta... Apareceu essa mensagenzinha aqui, pessoal. Ó. Você vai clicar em OK. Tá? Ó. Um detalhe muito importante, pessoal, aqui. Às vezes, pode dar um erro aqui. Um errozinho aqui. O que que eu digo pra você? Às vezes, não desiste. Tá bom? Verifica os cabos da sua impressora. Porque, às vezes, é o cabo da impressora que tá mal conectado. Às vezes, o cabo não tá funcionando. Então, se você fazer e dar um erro aqui, refaz o procedimento que vai dar certo. Tá? No meu caso aqui, aconteceu vários erros persistindo até a gente conseguir fazer isso agora. Tá bom, pessoal? Então, não se esqueça. Se você fazer e dar erro, olha os cabos, verifica, refaz o procedimento. Às vezes, ele aparece e reconhece o cabo lá, mas ele dá erro no final. Tá? Então, digo pra você fazer novamente, ok? Aqui, pessoal, ó. Tá pedindo pra você desligar e ligar a impressora. Tá ok? Então, você vai dizer aqui, ó. Ok. Tá? E vai desligar a sua impressora. E vamos dar um ok. E vamos ligar a impressora novamente. Aqui, pessoal, eu começo a fazer aí, entendeu? Aham. E aí, eu vou... Eu vou... Eu tô querendo pra Miritituba. Ok. Tá resetada a impressora, pessoal. Agora você pode já olhar a tua impressora. Já voltou, tudo dando certo. Agora pode fazer as suas impressões. Caso precisar, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado por estar assistindo nossos vídeos. E até o próximo. E aí, eu vou...